O que é o Outorga de Direito de Uso dos Recursos Hídricos? O que é o Outorga de Direito de Uso dos Recursos? O que é o Outorga de Direito de Uso dos Recursos Hídricos? O que é o Outorga? As atividades ou empreendimentos que captem ou derivem águas superficiais ou subterrâneas, para uso próprio ou para terceiros. O que é o Outorga de Direito de Uso dos Recursos Hídricos? O que é o Outorga de Direito de Uso dos Recursos? O que é o Outorga de Direito de Uso dos Recursos? O que é o Outorga de Direito de Uso dos Recursos? Necessidade de Cadastramento. Os Outorgados e os Dispensados da Outorga precisam se cadastrar junto ao Inema. Que usos independem de Outorga? Pontes, Passarelas, Passagens Molhadas, Travessias Aéreas, Subaquáticas e Subterrâneas e demais obras de travessia de corpos de água que não interfiram na quantidade, qualidade ou regime das águas. Serviços de limpeza e conservação de margens, incluindo dragagem, canalização, retificação e desvio de leito do curso de água, desde que não alterem o regime, a disponibilidade ou qualidade da água existente no corpo de água. Artigo 16 da Resolução Coner H nº 96-2014 Outorgas Preventivas São emitidas pelo Inema para reservar a vazão passível de Outorga, possibilitando aos investidores o planejamento de grandes empreendimentos que necessitem desses recursos. Instrumentos Econômicos Cobrança pelo uso dos recursos hídricos Fundo Estadual de Recursos Hídricos Feira HBA A cobrança pelo uso dos recursos hídricos é um instrumento de gestão previsto no inciso 5 do artigo 5º da Lei nº 11.612-2009, que estabelece a política estadual de recursos hídricos. Os objetivos da cobrança são Conferir racionalidade econômica e ambiental ao uso da água Incentivar a melhoria dos níveis de qualidade dos efluentes lançados nos corpos de água Contribuir para o desenvolvimento de projetos, programas e ações contempladas no plano estadual e recursos hídricos e nos planos de bacias hidrográficas Artigo 3º da Lei nº 11.612-2009 Serão cobrados os usos sujeitos à outorga Artigo 18 da Lei nº 11.612-2009 Na fixação dos valores a serem cobrados pelo uso de recursos hídricos, O Enema deve observar as características do uso e o porte da utilização, considerando As peculiaridades de cada bacia hidrográfica, considerando Quem é quem na cobrança e na aplicação dos recursos arrecadados? Órgão do SEGRE-H O Enema deve observar as características do uso de recursos hídricos, Onde são empregados os recursos da cobrança? Onde são empregados os recursos da cobrança? O Enema deve observar as características do uso de recursos hídricos que compr O que é o Fundo Estadual de Recursos Hídricos? Fera HBA Quais são as principais receitas do Fera HBA?